Decolando nesse momento com o Brigadinho Leng, aeronave nº 2, com fã da rotina, já saindo do solo. E a terceira aeronave, aeronave nº 3, com brigadinho verso, já decolando, com o da esquadinha Fox, e saindo, eles descomando. Eles chamam a atenção de vocês, com o Brigadinho Leng. Atecendo vocês, com o Brigadinho, esse momento.